E aí galera, beleza? Então eu trago aqui mais uma jornada 365 dessa vez falando sobre um assunto um tanto interessante, mas necessário a administração de tempo. Todos nós temos um tempo na nossa vida nós sempre vamos estar ocupados, fazendo alguma coisa é difícil a gente conseguir administrar nosso tempo, organizar nosso tempo e organizar exatamente o que a gente quer fazer durante o dia o que a gente precisa fazer exatamente então é questão de você traçar metas e traçar objetivos, isso engloba também mas aquilo, o tempo é uma coisa assim em um único estalo, um segundo, um milissegundo faz toda uma diferença na sua vida então, o que eu estou fazendo aqui pra vocês, na verdade é passar pra vocês uma coisa importante em poucas palavras, eu falo pra vocês esta mensagem vamos aproveitar o máximo possível do nosso tempo vocês veem que eu estou procurando lançar o Jornada 365 em tempos muito curtos tempos rápidos de propósito porque isso é muito bem que eu não posso tirar seu tempo de vocês nem posso tirar o meu tempo é como dizem eu não posso ser ladrão do meu tempo e ladrão do seu tempo mas é isso o que eu posso discutir pra vocês e deixar com reflexão é essa cada segundo é valioso tempo é dinheiro um forte abraço e até lá